Lá, 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 olha nós aqui outra vez, a mamãe, a filhinha e a vovó, a vovó, é, hoje a gente vai falar do Otávio, tem história hoje, vovó, tem história, é do Otávio, a vovó tá perguntando, é do Otávio, vovó, é, ele fez uma viagem inesquecível, sabe, era férias, E ele, ia pra casa da vovó dele, lá, em Minas Gerais, igual, igual a gente vai na sua casa, vovó, é, e aí eles foram de carro, sabe, foram cantando, 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 mas aconteceu um entrevisto, sabe, logo, o pneu furou, É, assim, é, vovó, assim, aí eles tiveram que achar um borracheiro, na vida da estrada, na vida da estrada, como encontraram, não sei, vovó, Aí encontraram um borracheiro, mandaram consertar o pneu, ele, o papaizinho dele, a mamãezinha dele e a irmãzinha dele, Tá todo mundo lá? Todo mundo, aí pegaram o carro e seguiram viagem, Que medo, vovó, nossa, que medo, vovó, Logo gritou, eu quero fazer xixi, como que é, como que é que faz xixi, vovó? Eu quero fazer xixi, ah, sim, aí tiveram que parar logo no posto de gasolina, sabe, pra ela fazer xixi, Aí todo mundo... De pinico, né, vovó? Todo mundo foram almoçar lá, sabe, que tava um cheirinho gostoso Aí foi uma boa, né, vovó, foi uma boa, vovó adora almoçar, De comida caseira, sabe, Ah, sim Eles almoçaram bem gostoso E encheram um tanque de gasolina Comeram bem, vovó É, comeram bem, encheram um tanque de gasolina E seguiram a viagem Seguiram, assim, 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 é, avó, é E falavam assim, nossa, mas que delícia, tomara que demore bastante pra chegar lá na casa da vovó, Porque tá muito gostoso esse passeio Aí a vovó porque não gostou disso, não, tem que chegar logo Aí eles pararam no caminho pra comer frutinhas no campo Tinha moranguinhos, tinha a avó Que abriu o apetite da avó Amora bem docinha, bem docinha, sabe Que ficaram com a linguinha toda roxinha de tanto comer amora Deu vontade, Foda, deu vontade E falaram, vamos continuar a nossa viagem Passaram por riachos, os campos cheios de gado, lelóis Iam vendo as casinhas antigas Muito, muito, muito lindo aquele passeio, sabe O papai falava, essa casinha é minha Sabe essa fazenda? É minha Era tudo mentira Tá me enganando, né, avó? Tá me enganando A avó preveu isso mesmo Que é mentiroso mesmo É, e aí, mais um imprevisto Pararam num bar Outro, Foda Pra comer sabe o que? Pão de queijo com coca-cola, bem geladinha Pão de queijo era tão gostoso, tão gostoso Sabe, vovó, que esticava na boquinha o queijinho Tá até roncando a barriguinha da avó Tá até roncando, né, avó? Tá roncando, porra Que delícia! Ai, esse também tá, avó Que delícia! Tá, né, tá? Comeram chips pelo caminho, sabe Salgadinhos, chips Você já comeu numa viagem biscoitinho de polvilho? A vó falou que não comiu, não Você nunca comia, avó? Ai, que gostoso Precisa levar a vovó pra fazer uma viagem assim Com certeza Até comi biscoitinho de polvilho No fim da tarde No fim da tarde Eles chegaram lá na casa da vovó E até hoje ele lembra disso E fala assim Nossa, quero repetir E essa viagem O mais gostoso foi a viagem A vó falou que tem que fazer várias vezes Com a casa da vovó mesmo É, porque é muito bom Viajar de carro com a família Não é? Você já fez um passeio assim A vó quer fazer Então, vovó Vou te levar pra passear Manda beijinho pra todo mundo Logo a gente volta Tchau